A galinhada é um prato muito fácil de fazer. Aqui eu estou usando coxa e sobrecoxa passarinha. Primeiro passo, temperar o frango. Estou usando limão, sal, pimenta do reino e alho triturado. Vou mexer bem para incorporar esses temperos e reservar. Temperar o frango no mínimo, no mínimo uma hora antes do preparo da galinhada, que é para ele pegar sabor. Para a galinhada vamos precisar de um quilo de frango, pode ser coxa, sobrecoxa, peito, galinha inteira, o que você preferir. Doura ralada, calabresa picada, tem o tomate, cebola e pimentão. Açafrão. Caldos de sabor. O começo de uma galinhada é fritando o frango. Vou colocar o óleo e vou dourar bem os pedaços de frango. Caldo é um prato que rende muito, tem que estar fazendo em uma panela grande. É um prato ótimo, quando a família vem toda para a casa da gente. Aqui está o meu frango já dourado levemente. Vou colocar a calabresa e a cebola e terminar de dourar o frango por completo. Agora o frango vai terminar de dourar por completo junto com a calabresa. O frango está fritinho. Esse processo de fritar o frango é bem importante, porque esse frango vai cozinhar junto com o arroz. Se o frango não estiver bem fritinho, no final do cozimento da galinhada, você vai estar comendo o frango cru. O açafrão. E o arroz. Vou colocar o arroz nesse ponto, antes de entrar a cenoura, o tomate e o pimentão, porque eu gosto de dar uma passada no arroz. Refoguei, agora sim vamos colocar os outros... ...ingredientes. Vou colocar a marinada do frango. Aqui eu tenho o caldo de legumes dissolvido. Vou incorporar aqui todos os sabores. E água. Eu estou utilizando duas xícaras de arroz, então eu vou colocar quatro xícaras de água, todas de uma vez. Estou usando água quente. Quatro xícaras de água. Para cada xícara de arroz cru, duas xícaras de água. Vou mexer bem. Sempre experimente o sal. Após misturar tudo, experimente o sal para ver se está do seu agrado. Tampar e esperar a água secar. Água secou, está pronta. Ó. E o arroz está soltinho. O segredo é usar a quantidade certa de água. Uma xícara de arroz cru, duas xícaras de água. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigada por ter assistido. Se inscreva no canal. Fique com Deus. E até a próxima receita. 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 Tchau.